Olá, sou o Angelo Caio A5 e hoje vamos falar sobre estilos para educar qual é o seu. Você já considerou qual é o seu estilo que você usa para educar seus filhos? Vamos falar sobre isso? Antes disso, não se esquece de se inscrever nesse canal se você não está inscrito ainda, se é pela primeira vez que você está aqui, se inscreve agora! E também deixa teu like e é muito, muito importante para o meu canal que você deixe também seu comentário falando sobre estilos ou sobre dúvidas ou assuntos que é do teu interesse. Isso vai ajudar e muito o meu canal a crescer. Não se esquece também de apertar o sininho para você receber notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui nesse canal e você ficar sempre atualizado sobre como se relacionar com o seu filho. Olá, meu nome é Rogério Paiva A5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público. Vamos então falar sobre os estilos de educar e quais deles você mais usa. Talvez você transita entre um e o outro ou talvez você seja muito próximo de um apenas. O primeiro deles é sobre pais que são autoritários. Esse é um estilo de educar filhos que alguns pais têm. E esse autoritarismo, o que acontece do ponto de vista de relacionamento de pai e filho? Há um grande distanciamento. Os pais fazem de tudo para que os filhos estejam bem distantes e que haja essa diferença de fato entre pais e filhos, mas muito extrema. E o que predomina são as regras, ou seja, são aquilo que deve ser feito e os pais estão sempre o tempo todo cobrando e exigindo dos filhos e determinando o que é que eles devem fazer. Sem abrir para o diálogo ou mesmo para ouvir o que o filho tem a falar. É o que o pai determinou, é o que a mãe determinou e pronto. É aquilo que deve ser feito. E a relação à emoção ou a relação de afeto entre pai e filho não acontece nesse relacionamento, como de abraços ou de beijos ou até mesmo dizer eu te amo. O filho, ele é visto como um ser inferior, que não tem muito o que opinar, não tem muito o que falar e tem apenas o que obedecer, não é mais que a sua obrigação. Se esse é o seu estilo, então você se aproxima muito do estilo de autoritarismo na educação do seu filho. Um outro tipo de estilo de educação é o extremo disso, que é o pai permissivo. Aquele que muito vale para ele a parte emocional, ou seja, eu quero muito que meu filho esteja bem próximo de mim, eu quero que vale é que nossa amizade nunca se acabe, eu não quero que ele se frustre comigo. Então as regras não existem nesse relacionamento. Ou se existem, elas podem ser quebradas a todo momento, principalmente quando há uma chantagem emocional do filho. E é esse tipo de relacionamento que se chama de permissivo. Ou seja, o filho pode fazer tudo o que ele quer e aí, consequência disso, é um filho que, nos lugares onde ele vai, ele não respeita regras, ele não se submete às pessoas, ele vive em torno do umbigo dele e das emoções dele. Afinal, ele pode fazer tudo dentro da sua casa e aí fora também ele pode fazer o que ele quiser. Qual desses dois, que nós já falamos, você se molda do autoritário ou desse que é o permissivo? Ah, do autoritário, filho seu também, a criatividade dele quase não é desenvolvida. Por quê? Porque ele está o tempo todo temendo ser repreendido, a ser falado. Por outro lado, também o permissivo, ele é uma pessoa insegura porque ele não sabe, ele precisa usar de chantagem emocional muitas das vezes para conseguir as coisas. Um outro tipo de estilo, que a gente pode falar do terceiro estilo de educar o filho, é o estilo negligente. É aquele pai que não está nem aí para o filho, o que ele quer saber é, não me incomode. Eu não tenho nada a ver com isso. O que você fizer, o que você não fizer, não me interessa, eu não quero é ter problemas, eu não quero ter dificuldade. O que eu faço com você é, eu dou o básico para você, eu faço o básico que você precisa de alimentação, de comida, de roupa, e não me incomode. E claro, se você vem pedir a mim alguma opinião, eu vou dizer, fale com seu pai ou fale com sua mãe, porque eu não quero problemas para mim, eu não quero estresse, já estou estressado demais. Esse é o outro tipo, estilo de educar o filho. Qual desses você se encaixa? Vamos revisar então o autoritário, o pai que é negligente, e o pai que é permissivo, pai e mãe. Ou então, você é o estilo do pai democrático. Há muitas críticas em relação a esses três últimos que eu falei e sobre o pai democrático, que é aconselhável e é sugerido pelos educadores, por psicólogos. O que é então esse estilo de educar democraticamente seus filhos? É o pai que tem as suas regras, que tem as regras familiares, sim, e também tem a parte emocional, ou seja, o equilíbrio entre o autoritarismo e entre o permissivo. Ou seja, o filho tem um ambiente onde tem regras familiares a serem cumpridas, mas que leva em consideração também a emoção do filho. É um ambiente em que é negociado também algumas atitudes e algumas regras. Por exemplo, talvez seu filho goste muito de jogar videogame. E aí, numa família autoritária, o pai vai dizer que não deve jogar e simplesmente não deve jogar. Já numa família em que a educação é permissiva, tanto faz a hora que o filho for dormir, e numa família em que os pais são negligentes, desde que não faça muito barulho para não incomodar meu sono, pode jogar. Já numa família democrática, pode sim jogar videogame, desde que você cumpra as suas missões e as suas tarefas que você tem. Seu dever de casa, compra todos os seus deveres e vá dormir em determinado horário. Ou seja, há regras e há diversão. Há a consideração também da opinião do outro, dentro do escopo da família. Em alguns casos, você pode sim jogar videogame, mas só no final de semana. Durante a semana, você tem as suas tarefas e para não distrair da sua educação, você não vai jogar durante a semana. Ou seja, o filho aprende a balancear as regras com as suas emoções e os seus desejos, sabendo que a ele não lhe é permitido fazer tudo o que queira. Há regras e há limites. Isso é uma educação com estilo democrático. E eu, particularmente, acredito também nesse estilo democrático. Eu acho que a família em que se preza para ouvir o outro, e coloca-se regras e coloca-se também emoção, há espaço para abraçar, há espaço para elogiar o outro, há cuidar do outro. Há um ambiente saudável para cuidar dos nossos filhos. Que tal você reconsiderar e pensar um pouco como tem sido a tua educação, o teu estilo de educar com seus filhos? Tem dado certo? Tem sido bom? Deixa teu comentário aqui embaixo nesse vídeo. Eu quero ouvir o que você acha desses quatro estilos. Qual desses você vê vantagens e desvantagens? Qual deles você acha que é melhor para educar os filhos? Deixa teu comentário aqui embaixo. Será um prazer ouvir o que você tem a dizer para mim. Um abraço para você e te espero nos próximos vídeos. Até mais!